O ex-jogador Zico se manifestou também sobre a perda de Pelé. Ambos também foram companheiros do time por um dia, no Flamengo. Isso no Amistoso lá de 1979. Hoje é um dia muito triste para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Perdemos o nosso rei, o Edson Anandes de Nascimento, que descansa em paz. Mas o rei Pelé ficará para a eternidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele. Um cara que nós temos orgulho de ser brasileiro, principalmente nós da área do futebol, pelo que ele representa, pelo que ele representou, pelo que ele fez em benefício do futebol brasileiro. Todas as mudanças, todas as referências. Muitos países, eu que tive o privilégio de conhecer muitos, conheciam o Brasil por causa do Pelé. Então, rei, descansa em paz. Você fez tudo que era possível fazer dentro do futebol. O Brasil perde seu rei, mas sua obra ficará para sempre.